Quer saber onde estive, quer saber por onde andei Quer saber a verdade, já morri de saudade mais de mil vezes por você Quer saber quem eu sou, hoje sem seu amor Sou nada, vezes nada, dividido por nada, tentando te esquecer Quer saber a razão, por que me casei com a solidão Foi porque ninguém preencheu seu lugar no meu coração Coração de pedra, de ferro, de aço Coração gelado, insensível, palhaço Empedrado, alojado, encasquetado Ai, bem dentro do seu peito E meu coração feito burro, empacado Teimoso, amarrado, iludido, desprezado Se ele morrer de amor por você Bem feito Quer saber a razão, por que me casei com a solidão Foi porque ninguém preencheu seu lugar no meu coração Coração de pedra, de ferro, de aço Coração gelado, insensível, palhaço Empedrado, alojado, encasquetado Ai, bem dentro do seu peito E esse meu coração feito burro, empacado Teimoso, amarrado, iludido, desprezado Se ele morrer de amor por você Bem feito Coração de pedra, de ferro, de aço Coração gelado, insensível, palhaço Em pedrado, alojado, encasquetado Ai, bem dentro do seu peito E meu coração feito burro, empacado Teimoso, amarrado, iludido, desprezado Se ele morrer de amor por você Bem feito Bem feito Quer saber onde estive Quer saber por onde andei Quer saber a verdade Já morri de saudade Mais de mil vezes Bem feito Que eu sou Por onde andei